E a política de licenciamento ambiental brasileira foi revista com o intuito de incentivar a atração de investimentos. Sobre o assunto, eu recebo aqui em estúdio o professor Deucleciano Guedes Ferreira. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu comecei falando sobre a política de licenciamento ambiental, mas existem outras questões burocráticas que impedem que o Piauí, por exemplo, receba investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões, professor. Na sua opinião, o que é que precisa ser revisto para garantir que o Piauí seja mais atrativo para investidores de outros estados? Boa tarde. Olha, boa tarde. Basicamente, o que necessita é um pouco da desburocratização de que a Secretaria de Meio Ambiente seja mais ágil na análise dos processos, está certo? Não é que ela tenha que deixar de ser exigente no que a lei pede que seja exigido, mas é que tenha mais agilidade. A Secretaria tem um quadro de servidores muito pequeno para atender a quantidade de demandas que tem. E também a questão que hoje parece que a Secretaria tem uma visão maior na questão de arrecadar. Os valores das taxas de licenciamento são cada vez mais pesados e a gente observa, por exemplo, tem os próprios pessoas que prestam serviços aos clientes, aos investidores, já tiveram, começaram a ter uma reunião no sentido de fazer uma manifestação na Secretaria do Meio Ambiente, para ver se a Secretaria, e sabe o senhor falando da Secretaria estadual, para ver se a Secretaria agiliza. A Secretaria passa quase que a metade, um terço do tempo em reunião. As autoridades da Secretaria sempre estão em reunião. Isso tem deixado muitas pessoas descontentes. Os investidores, inclusive, tem três usinas solares que estavam dispostas a vir instalar aqui e nós estamos licenciando no Ceará, porque eles resolveram mudar para o Ceará porque acharam que a agilidade da Secretaria do Ceará é muito maior do que a agilidade da Secretaria estadual do Piauí. Como o senhor bem falou, não é questão de abrirmos mão do que está disposto em lei. O que está em lei deve ser realmente cumprido porque garante a segurança da população de onde empresas como essa vão ser instaladas. Mas, no caso, na sua opinião, o senhor que já tem essa experiência com a gestão pública, o senhor que observa muito bem a sociedade há muito tempo, o que o senhor acredita que deve ser feito de forma emergencial para que o Estado do Piauí não perca mais investimentos. Olha, emergencial é desburocratizar algumas coisas. Um processo é analisado por um técnico e diga-se de passagem que a equipe técnica da Secretaria é muito bem treinada, tá certo? Os técnicos que fazem avaliação, na sua grande maioria, tem grande competência para fazê-lo e depois quando tem que ser assinado por A, por B, aí volta, vai, volta, quer dizer, fica em um chove, não molha, que isso realmente não deixa o processo transcorrer normalmente, tá certo? Não tem um... você entra e não sabe de quando é que ele vai sair, mesmo que você complemente. Então, às vezes, tem alguns pareceres que vem pedindo uma complementação de algumas informações, de alguns procedimentos, de alguns projetos, feita a complementação, quando vai ser analisado, vem uma solicitação de mais complementação. Agora, a moda da Secretaria é pedir uma compensação ambiental de projetos que já estão licenciados há pelo menos dez anos em funcionamento. Sim. instalados, operando e agora a Secretaria vem pedir uma compensação ambiental depois de dez anos, quer dizer, a questão do financeiro passa a questão ambiental. Isso é uma calamidade, tá certo? Eu desconheço, eu não só licencio aqui, eu licencio em Tocantins, licencio no Maranhão, licencio no Ceará, já licenciei no Rio Grande do Sul, licencio na Bahia e é totalmente diferente a visão desses estados, das pessoas que fazem licenciamento, são responsáveis pelo licenciamento do estado, da visão que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente tem da questão ambiental. Faz parte da nossa história piauiense, muitos casos, a gente, não estou me lembrando agora de nenhum de cabeça, mas muitos casos deixaram de se instalar aqui no estado do Piauí para Iacité, para Timor ou Caxias, por conta de falta dessa agilidade, não é isso? A Suzano é um exemplo claro de ter se instalado no Maranhão, porque aqui a burocracia foi imensa, fez audiência pública, foram feitas três audiências públicas e não saía nenhuma definição, se era para licenciar ou não, se dava licença ou se não dava licença, tá certo? E não só a Suzano, nós temos outras empresas que também hoje se instalaram bem aqui no lado do Maranhão, pessoas que adquiriram áreas para plantio e resolveram deixar estagnada até quando se resolvesse essa questão e adquiriram outras áreas no Cerrado do Maranhão para poder, quer dizer, o que se fala sobre produção agrícola no Piauí não tem em absoluto a participação do governo, é muito mais por força do próprio empresariado, a iniciativa privada que mete os peitos e faz, que apoia o governamental, me diga uma coisa, quanto tempo levou a Transcerrado? O projeto da Transcerrado foi do governador Mão Santa, foi no governo do Mão Santa que foi feito. E aí? Vê uma rodovia dessa na saída de Teresina, uma capital do estado com quase um milhão de habitantes, com cidades próximas como Campo Maior, Altos, próximas que tem um fluxo muito grande de pessoas se deslocando, de estudantes que saem de Campo Maior para vir estudar aqui ou vice-versa. A duplicação dessas duas vezes, quanto tempo dá? Quer dizer, é uma propaganda enganosa, o seu governador já é a quinta viagem que ele faz esse ano atrás, há menos de uma que foi lá para a questão da Amazônia, para atrair investidores. Cadê esses investidores? Alguém pode me dizer, quando o Centro de Convenções foi desmanchado para fazer o novo, mais de dez anos, olha, só eu porto de Luiz Corrêa, o porto de Luiz Corrêa, só eu licenciei três vezes o porto. Já tiveram três projetos para a construção do porto de Luiz Corrêa e nenhum saiu do papel. Então, é isso que precisa, nós precisamos de rodovias para escoamento da nossa produção, há necessidade, as pessoas não podem produzir e o custo de escoamento ser muito grande, o custo de transporte é altíssimo. Com certeza. Para encerrar nossa entrevista de hoje, fica realmente este alerta por um país e por um Estado menos burocrático, não é isso? Menos burocrático e sem uma visão arrecadadora tão grande e tão ávido por arrecadar. Ok. Muito obrigado pela sua participação, boa tarde para o senhor e volte mais vezes, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Ok, muito obrigado, boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.